Aí, sabe por quê? Eu que sou estagiário, não vou para três. Eu estou estagiário daqui, vou para três anos, pode ser... Estagiário daqui, três anos? É. Quando está aprovado, está em luta, né? Não, espera para o meu ano, três meses? É isso aqui. Pessoal, vou assar essa turma boa aqui, cadeiras cativas, acompanhando o nosso programa. O Denílio Gilson, lá no Motez, ali vizinho, a NN7. Agora tem uma turma boa aqui, que acompanha o programa agora, inclusive, gravando este momento. Gravando, para vocês ver a importância desse pronunciamento meu aqui. O Grupo Leão Internacional, é dos viagens, que vai levando esse grupo aqui, esse pessoal, lá para a Veraneda, lá em Buenos Aires, para o grupo assistir, acompanhar o jogo do Fortaleza, Copa Independente, pela data da saída. Sul-Americana. O grupo nosso aqui vai sair dia 11, no final da tarde. 11, no final da tarde. Isso. O jogo é direto? Não. Não tem uma... Não tem um pernoitezinho lá em Guarulhos, viu? Um pernoite em Guarulhos. Então, deixa eu abraçar o pessoal aqui do Grupo Leão Internacional, daí dos viagens. O Eduardo Júnior, que é o cabeça aí. O Ângelo Tiririca, esse é o que Tiririca, que é irmão do Tiririca, filho do Tiririca. O Glauber Amora, grande conselheiro do Fortaleza. O Jones Cavalcante, da sua web rádio Patatas, que vai fazer a transição. Odilon Vasconcelos. O Guilherme Geovange, doutor Geraldo Santos, grande abraço. E o Aluísio Lima, nossa amiga Aluísio Lima, também está nesse barco. Está bem, está nesse barco. O louco gosta, hein? O Aluísio, ele é bom, porque ele está sempre preocupado em renovar o estoque de cerveja. Sim. É verdade. Nunca vi uma preocupação maior que ele, sabia? Parece melhor alizante. Olha, meu amigo. Mas diga aí. Não, melhor alizante. Não quer isso, tá sério. Não é bom, quer matar o homem. Não, ele ia passar dificuldades. É. Mas está tudo bem. Diga aí, cerveja. Turma boa, olha as...